RKA4JL Olá! Vamos resolver mais uma questão de matemática do Enem. Só que, antes de resolver, eu quero pedir para você conhecer a plataforma do Matemática Rio, www.matematicario.com.br. Lá, a sua experiência com aprendizado em matemática vai ser plena, total e muito rica, beleza? E vamos juntos rumo ao seu sucesso. Vamos resolver a questão? Você quer aprender matemática? Clique em gostei, inscreva-se e vem comigo! Então, essa aqui é a questão 168 da prova azul do Enem de 2015. Em uma escola, a probabilidade de um aluno compreender e falar inglês é de 30%. Três alunos dessa escola, que estão em fase final de seleção de intercâmbio, aguardam, em uma sala, serem chamados para uma entrevista. Mas, ao invés de chamá-los um a um, o entrevistador entra na sala e faz oralmente uma pergunta em inglês que pode ser respondida por qualquer um dos alunos. A probabilidade de um entrevistador ser entendido e ter sua pergunta oralmente respondida em inglês é de quanto? Pause o vídeo, tente você fazer, que eu vou dar a solução. Aqui é o seguinte, olha só. A probabilidade de ele ser entendido ou de ele não ser entendido é de 100%. Só tem essas duas possibilidades, é ou não é? Então, posso colocar aqui que a probabilidade de ele ser entendido mais a probabilidade de ele não ser entendido, tá? Isso tem que ser igual a 100%. Tranquilo? Porque só tem essas duas possibilidades. Ou ele é entendido ou ele não é entendido. Então, isso dá 100%. Tranquilo? Logo, o que eu quero saber é a probabilidade de um entrevistador ser entendido e ter a pergunta respondida. Então, o que eu quero saber é exatamente o valor aqui da P de E, probabilidade do E. Logo, como você já deve estar deduzindo, a probabilidade de ele ser entendido vai ser igual a 100% menos a probabilidade de ele não ser entendido. Olha aí. Logo, o que eu preciso saber aqui agora para calcular essa probabilidade é exatamente esse valor aqui. A probabilidade de não ser entendido pelos três. São três, né? São três alunos para quem vai perguntar e qualquer um pode responder. Beleza? Então, vamos lá. A probabilidade de ele ser entendido vai ser igual a 100% menos a probabilidade de ele não ser entendido pelos três. Bom, se a probabilidade de cada um entender é de 30%, a probabilidade de cada um não entender vai ser de 70%. É ou não é? Para completar os 100% ali. Logo, como são três alunos, eu vou ter que fazer aqui 70% elevado ao cubo, beleza? Porque eu vou multiplicar essas probabilidades. Como são três alunos, 70% vezes 70%, vezes 70% de novo. Tranquilo? Logo, aqui eu posso colocar que a probabilidade dele ser entendido vai ser igual a 100% menos isso daqui. E aí, quanto que dá 70% ao cubo? Ora, 70% eu posso entender como sendo 0,7. Sim ou não? Porque 70 dividido por 100 é igual a 0,7. Simplifico o zero aqui. 7 dividido por 10 dá 0,7. E 0,7 ao cubo, se eu multiplicar esse número aqui por ele próprio 3 vezes, isso vai dar quanto? Se eu ignorar esse zero, considerar apenas o 7, 7 vezes 7 vezes 7 dá 343. Aí, eu teria, claro, três casas decimais. Uma casa decimal aqui e outra casa decimal do outro 7 e outra casa decimal do outro 0,7 lá. Então, vai dar 0,343. Sim ou não? Na forma de porcentagem, isso daqui é a mesma coisa que 0,343 vezes 100 dividido por 100, certo? Multiplicar por 100 e dividir por 100 ao mesmo tempo, eu não altero o valor desse número. Logo, o que eu posso fazer aqui é essa multiplicação aqui de cima, ou seja, multiplicar por 100 é a mesma coisa que andar com essa vírgula aqui. 2 casinhas para a direita, então, vai dar 34,3 sobre 100, que é claro, vai dar 34,3%. Beleza? E por que eu fiz isso tudo? Deixa eu apagar aqui agora. Porque 34,3% vai ser o resultado daquela continha ali de 70% elevado ao cubo, né? Então, vamos colocar esse valor que nós encontramos ali na nossa equação, 34,3. Então, é 100% menos 34,3%. Resolvendo essa continha, eu chego à conclusão que a probabilidade do entrevistador ser entendido e ter sua pergunta respondida vai ser de 100 menos 34,3. Já dá para deduzir aqui que a resposta, claro, vai ser a letra D, né? Vai dar aproximadamente 65%, certo? Portanto, aqui, 65,7%, que com certeza é a resposta da letra D de dinamitando no Enem. Olha aí, beleza? Então, não dê mole. Você tem que compreender aí as propriedades da probabilidade, tudo bonitinho, para que você consiga calcular e efetuar esse cálculo aí que não é dos mais complexos. Tranquilo? E aí, gostou do vídeo? Deixe aquele seu like, inscreva-se aqui no Matemática Rio e conheça a nossa plataforma, www.matematicario.com.br. Lá você vai ter lista de exercícios, plano de estudo, o seu aprendizado, a sua experiência com a matemática vai ser mais legal, mais integral e mais completa, beleza? Então, conheça a plataforma e vamos juntos. Você não está sozinho? Eu estou contigo. Até o próximo vídeo.